6 de junho de 2021, mensagem de Nossa Senhora de Anguera, queridos filhos, eu sou vossa mãe e vim do céu para conduzir-vos ao céu, mudai de vida, acolhei o evangelho do meu Jesus e em toda parte testemunhai vossa fé, é nessa vida e não em outra que deveis mostrar que sois do Senhor, Senhor, cuidai da vossa vida espiritual, não vivais no mundo sendo do mundo, pois sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir, caminhais para um futuro de escuridão espiritual, ficai com Jesus, não vos afasteis da sua luz, tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna, Conheço vossas necessidades e rogarei ao meu Jesus por vós, avante na defesa da verdade, esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade, obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, ficai em paz.